Uma das principais inspirações da Herschel sempre foi viajar, conhecer novos mundos, novas realidades, ter novas experiências e aventuras. A pensar e bastante focado nisso, a Herschel introduziu para todos os seus fãs uma nova linha. É uma linha de travel accessories em que vão poder descobrir desde almofadas com memory foam para o pescoço. Vão ter uma balança para pesar as vossas malas e saber se está dentro do peso que as companhias aéreas vos requisitam. Money belts para proteger o vosso dinheiro quando não se sentirem seguros. Nos trolleys continuam sempre a ter duas opções, ou com capa rija a família dos straight, ou com capa em lona canvas a família dos island. Se me tiverem a viajar, descobrindo novos sítios, a Herschel vai estar sempre convosco. Desfrutem da nova coleção.